Paz do Senhor, farofeiros, a paz do Senhor, farofeiros e farofeiras do canal, tudo bem? Galera, nós estamos em Guadalhos, embaixo de pimenta, nós estamos passando por aqui, nós vamos aplaca, três pastéis, três pastéis, por dez reais. Nós estamos indo para a igreja, nós paramos na hora, para comer. Nós pedimos três pastéis, nós não sabemos o tamanho de um pastel ainda. É, vai chegar agora, ó. Obrigada, tá bom. Ó, e é grande, surpreendeu. Olha a Raquel levando o pastel já. Ó, é grande, hoje tem um palmo. Ó meu, gente. Dez reais, galera, dez reais. Hoje em dia, o pastel normal na feira é mais caro, ó. Tem uns aqui que é mais caro, tá vendo? Doze, dez, dez que é mais caro. E da promoção tem uns sabores específicos aí. Mas hoje em dia, na feira, cada pastel é dez reais, dezoito, entendeu? Aqui tá três pastéis, três, três. Aqui ó, uns dez reais. Não, é pequeno. Não, é pequeno. Eu pensei que ia ser um minho, assim. E caldo de cana, tá bom? Tá bom, tá bom? Dá pra sujar. Dez reais, o litro. Ó, um e um litro de caldo de cana por dez reais. Também tá barato, porque lá é dezoito. Então, nota dezoito, certo? Então, vamos comer aí, né? Tá gravando aqui, beleza? Deixa o seu like aí e comenta aí, ó. Qual o valor do pastel antes de morrer? O valor do pastel. Comenta aí. Ó, lá vai chegar agora o caldo de cana. Obrigada. Obrigada. Ó, uma jarra de caldo de cana aqui, ó. Uma jarra de caldo de cana. Dez reais também. Dez reais também, tá vendo? Comenta aí qual o valor de vocês aí. Bora, corre. Ó, a família da Raquel tem recheio, ó. Não é só casca, não. Olha aí, ó. Não é só vento, não. Tá com sol, filha. Tá bom? Olha aí, ó. Bora que bora, hein. Olha, tá cheio, ó. Bora que bora, hein. Ó, galera. A Raquel vai pegar mais um. Tá escondendo ali. Mas fora da promoção. Eles não querem. Vai pegar mais fora da promoção? Você quer? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Galera, é muito... Não, pega o que você tá pensando. Certo. Você faz uma coisa de camarão pra mim? O quê? Olha, fazer uma de camarão pro quê? Aqui tá vendo, é barato. São dez reais. Três pastéis. Muitas vezes a pessoa deixa de ganhar dinheiro por querer vender caro, vender as coisas acima do preço. Aqui não, é baratinho, vende toda hora, entendeu? Prefiro assim também, prefiro que, tipo, vender bastante, vender bastante e ter dinheiro toda hora. Ninguém sabia abrir algo, vender 40 reais, 20 reais de pastel e vender um por meia hora. Aqui não, aqui toda hora alguém vem. Agora vem a mais outro. Da tua aparência ela não vai se ferir nenhum, eu cumpro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Olha, galera, aqui é o de 10 camarão com queijo Isso é 10 reais, é o único? Isso é 10 reais Exatamente, bem recheadinha, só quem não, né? De ponta a ponta Hum? É, deixa o like aí, inscreve no canal, olha Hã? Não, ok Tá bom, não, não é igual do pre-sola não, só o cheiro Gostou, filho? Hã? Não aguenta nem falar Tá o cheiro Tá bom? É, lambou, né? Ó Camarão na feira está 15 reais Martel? Comenta aí, galera, se é 15 reais na feira de vocês aí Camarão Bora que bora Família, nós estamos comendo pastel aqui E o lugar é tão chique, tão chique Que você come pastel Enquanto assiste a corrida de corrida A fórmula de fórmula 1 Galera, nós estamos saindo agora, olha lá Pastel 3 reais, tá vendo aqui, ó Tá bom? Agora nós sai daqui a pouco tem a notícia aí Tipo, nossa, você comeu naquele lá, aquele lugar mal podrão e tal Porque nós não estamos daqui, entendeu? Então pra nós Foi bom, nós comeu, gostamos, entendeu? Mas quem é da região que deve saber se é bom, se é limpo, se é adequado É igual você, né? Você na sua região, você deve saber o lugar que é sujo, que não é sujo, entendeu? Mas quem não é da região, acha que é tudo limpo, né? Mas é isso aí, galera Nós comeu, encheu Agora nós vamos pra igreja E é nóis Fica com Deus E é o Pai do Senhor E até o próximo vídeo